O Laiete é o segundo do ranking, ele entrou com o desafio na confederação e a gente está seguindo o regulamento e vai colocar esse título em jogo. Terça-feira no ginásio Babi Barione, no Parque da Água Branca, número 451. O público de casa está convidado a assistir a entrada franca e tenho certeza que vai ser um grande espetáculo. E no mesmo dia Luto Maguila? No mesmo dia Luto Maguila contra o Daniel Franck, que também está ranqueado, essa luta o Maguila está fazendo para que ele possa entrar no ranking. Aí ele já entrou com o desafio na confederação e essa luta deve acontecer aí para abril entre Jorge Arias e Maguila desde que ele ganhe e Jorge Arias ganhe terça-feira. Perfeito, boa sorte para você, muito obrigado por ter vindo ao programa, você é sempre uma figura muito querida aqui, como o Maguila também é, evidentemente. O ideal seria que vocês fossem um só. Aí não tinha para ninguém. Muito obrigado ao Osmar de Oliveira, muito obrigado ao Dão Pessoa, muito obrigado ao Fernando Solera, ao Maurício Ramalho, sempre muito gentil e muito competente também.